O grupo paramilitar irlandês Novo Ira admitiu a morte de Lyra McKee, a jornalista de 29 anos que perdeu a vida depois de ser atingida com um tiro durante um tumulto. A informação foi avançada pelo jornal The Irish News. O grupo terá declarado ao jornal irlandês um pedido de desculpas à família e amigos da jornalista, dizendo que Lyra morreu tragicamente ao lado do inimigo. Lyra estava no meio da multidão a assistir ao conflito. Quando uma bala perdida atingiu, foi levada para o hospital e não resistiu pelo caminho. Na declaração, o grupo acusa a polícia de provocar o tumulto que tirou a vida à jornalista. O Novo Ira, exército republicano-irlandês, surgiu em 2012. É uma coligação de três grupos dissidentes da Irlanda do Norte. Lyra McKee é a quarta vítima mortal associada a conflitos com ligações ao Novo Ira.